Olá amigos do canal Realize Fácil, obrigado pela companhia e audiência de vocês e mais esse vídeo. Vamos ensinar você a fazer um leite de coco extraído aí do coco verde. Uma dica de Catarina Silva que nos forneceu as imagens e a ideia. Vamos apresentar agora este coco verde que é conhecido em todo o Brasil, em toda a região litorânea do Brasil. Você vai perceber o quanto é importante porque ele tem muitos nutrientes e vitaminas que fazem muito bem ao seu corpo. Ele é infelizmente descartado no lixo pela maioria das pessoas e ao utilizar agora você não vai mais descartá-lo. Você vai aprender aqui e vai utilizá-lo agora. Você vai através desse utensílio extrair a sua água. Não pode ser aquele coco que você extraiu com canudinho bebendo porque a saliva pode contaminar o coco. Então extraído com aquele utensílio, após extrair a água, você vai retirar com o facão, abrir e acessar a polpa. Essa polpa é rica em magnésio, fósforo, potássio, cálcio, zinco, vitaminas. Pessoal, ele é bom, ele é excelente para a pele, ele é excelente também para o cabelo. E a gordura presente nele, a gordura saturada boa que faz bem ao corpo, ele vai produzir no seu corpo melhorias significativas que você vai perceber em pouco tempo. Essa gordura boa dele controla o colesterol e ajuda na perda de peso, ok? Você vai extrair com a colher a polpa e reservar em uma vasilha. Realmente é considerado o coco um dos melhores alimentos do mundo. E nós acabamos descartando no dia a dia. Veja que preciosidade. Ele controla aí também a pressão arterial, ele controla, ele ativa o sistema imunológico porque ele possui zinco, ele fortalece o sistema imune do corpo, né? Protegendo de vírus e bactérias, até mesmo o coronavírus na época de pandemia, é muito importante estar com o sistema imunológico fortalecido. E ele vai fortalecer o seu sistema imunológico, além de melhorar todo o seu corpo, né? Essa gordura boa, ela vai atuar em todo o seu corpo, no controle do colesterol, na melhoria da sua pele, da elasticidade, do controle do envelhecimento. Realmente é um alimento considerado um alimento poderoso, um dos melhores alimentos do mundo. Você vai produz os cocos verdes, colocar aí no liquidificador com cerca de 500 ml de água e vai bater até que ele fique bem líquido, tá? Depois você vai servir essa maravilha que é muito saborosa e riquíssima em nutrientes e vitaminas, tá? Depois você vai poder saborear sem açúcar e ver os resultados aí no seu dia a dia, tá pessoal? Muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho e curta aí o vídeo e esteja sempre conosco. Até mais!